E aí galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz. Hoje eu vou fazer um videozinho mostrando as pérolas que eu guardo há bastante tempo, praticamente há seis anos. Acho que já deu pra ver aí atrás. São edições de revista Cover Guitarra, são quase cinco anos, acho mais ou menos. De 2006 a 2010, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Então ali praticamente tem todas as edições de todos os meses, de mês a mês, de janeiro a janeiro. Tá aí, 2006 a 2010, olha aí. Tudo certinho, o cronograma certinho. E bem cuidado, né? Eu sempre gostei de guardar, cuidar com carinho as minhas Cover Guitarra. Eu tenho outras edições, mas não estou no cronograma certinho, né? Janeiro a janeiro. Porque foi assim que eu comecei a comprar. Então eu não conseguia comprar quase todo mês, né? De repente acho que nem me lembro direito. Acho que faltava, né? Não chegava na banca. Então essas são as pérolas, né? As relíquias que eu guardo. Entrevista de pessoas, guitarristas que me influenciaram muito, né? Algumas em especial. Então aqui são as últimas edições. Bom, vezes tarde, falando com os professores. Eu tava... Eu tava mexendo lá nas coisas. Aqui em casa tá em obra ali, em um local. Então elas estavam guardadas lá, né? Estavam bem guardadas. Aí eu resolvi pegar e trazer pra cá, né? Pra... Pra eu dar uma olhada, né? No conteúdo. Tem muito tempo que eu não vejo. Então tem coisas ali que... Dá pra tirar bom aproveito. Mas é isso aí, galera. Cover Guitarra. Não sei se todo mundo conhece essa revista, conheceu. Né? É bem... Eu gostava muito dela porque explorava muito o guitarrista brasileiro, né? Não tinha muita lição, por exemplo, né? As lições eram praticamente de todos os guitarristas brasileiros conhecidos. A Danui, Loureiro, Mozamelo, é... O... O... O Gustavo Guerra. Tinha o... O Toque, né? O Flávio Toque. Então... Eu gostava muito dessa revista, né? Vendo que parou de publicar, né? Né? Tem todas as edições que eu tenho pra se fazer. Então é legal, né? Abordava todo tipo de... Assunto sobre a guitarra. Desde gravação, pedais, né? É... Enfim, os efeitos, né? Tudo. Era uma revista muito boa. Eu não sei o que houve com a editora agora. Não sei se... Mudou o nome e tal. Não sei. Mas tá aí, né? As relíquias. As pérolas. É isso aí, galera. De 2006 a 2010. Certinho. De janeiro a janeiro. Valeu, então. Se gostou... É... Dá um like aí. E até o próximo vídeo.